E o recipiente, na forma de um prisma reto, de base retangular, colocou-se água conforme mostra a figura na qual estão indicadas as medidas internas em centímetros. Lembrando que o litro é igual a mil centímetros cúbicos e que a altura da água dentro do recipiente, indicada pela figura, pela letra H, corresponde a dois quintos da altura total do recipiente. Então, a quantidade de água em litros colocada dentro dele, ele quer esse volume aqui de vermelho. Esse volume aqui que ele quer. Aí você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Simples, cara. Primeiro passo, primeiro passo, um. Primeiro passo, um, é você achar H. Ele falou que H é dois quintos da altura total. Qual é a altura total? 25. Então, H é dois quintos de 25. Pronto. Zero trauma. Dois quintos de 25. Gente, se liga. Toda vez que falar dá, dé e dor, você multiplica. Tá bom? Toda vez que falar dá, dé e dor, você multiplica. Falou dá, dé e dor, multiplica. O D aqui, multiplica. Então, vai ficar qual é uma brincadeira? Dois quintos vezes 25. Show de bola? Dois quintos vezes 25. Multiplica. Aí eu vou simplificar aqui, ó. 25 com 5 dá 5. 2 vezes 5 dá 10. Então, H vale 10. Show? Agora, o 2 vai ser o quê? Calcular o volume desse cara. Como é que eu faço para calcular o volume do paralelepípedo? Eu multiplico as três dimensões. Então, eu vou ter que multiplicar 10 com 15 com 12. Vamos lá? 10 vezes 15 vezes 12. Galera, 15 vezes 12 dá 180. Vezes 10 dá 1.800. Só que são 1.800 centímetros cúbicos. Show? 1.800 centímetros cúbicos. Ele falou aqui que todas estavam em centímetros. Tá bom? Então, quando calcula o volume, fica centímetro cúbico. Daí, você tem que transformar para litro. Mas já dá para ver qual a opção marcada. Dá. Só tem uma com 1,8. Só pode ser a letra D. Mas, como você passa? Ele não falou que 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos? Então, você divide por 1.000. Você pega 1.800 e divide por 1.000. Tá? Para voltar, corta dois zeros. 18 por 10 dá 1,8 litros. Está aí. Tá bom? Só dividir por 1.000. Ou monta uma regra de três. 1 litro, 1.000 centímetros cúbicos. x litros, 18.000 centímetros cúbicos. Não é? 18.000 não, perdão. 1.800 centímetros cúbicos. Multiplica cruzado, corta o zero. Vai chegar que x é 1,8 litros. Morreu. Show? Mais uma que você precisava e ainda teve fração aí na parada. Tá bom? Show? Show?